Eu reitero o que eu falei ontem no LinkedIn, eu vou dizer aqui de novo, está na hora do Congresso e o vice-presidente se reunirem, e não é para um golpe de Estado, é para considerar se o presidente ainda tem condições de liderar esse país na direção correta. Esse é o momento da gente começar a pensar, Arthur Lira, tem um monte de pedido de impeachment contra o presidente, de repente é uma arma de troca. Olha, vou pautar esse negócio porque sem negociar com o parlamento e através de relações diretas com o Supremo, que não pode passar por cima do parlamento, como é que o Supremo pode legislar? Como é que pode isso? Então a gente tem um problema sério. E a grande oportunidade que existe na mão do Arthur Lira são duas, uma por parte do Pacheco e outra do Lira. ou é pautar o enquadramento do Supremo, que está na mão dele. Só o Pacheco pautar. Está cheio de a transformação de uma corte constitucional, que é algo que falta no Brasil, que não tem que ameaçar os juízes, os ministros. Tem que falar o seguinte, nós vamos resolver o problema de vocês. Não é que a gente vai botar mais gente lá, vai tirar a gente lá, vai fazer impenso. E não é nada disso, transformar isso em uma corte constitucional e vamos chamar isso para frente. Agora, o outro lado é o seguinte, está na mão do Lira. Tem milhões, milhões não, mas tem dezenas de pedidos de impeachment. Pauta. Não pode negociar com o parlamento? O parlamento é o representante de fato do povo? Como é que o governo é tão incapaz de fazer isso? Acabou. Pauta um negócio desse? Tem essa oportunidade na mão. Agora, isso realmente cria mais problemas, porque um país de fato, república bananeira, a banânia, se a gente tiver mais um presidente impedido. Eu acho que para governabilidade, estabilidade econômica e política, isso não deveria ser o que acaba acontecendo. Mas é uma arma e é um dispositivo democrático levar isso em consideração. E eu acho que está na hora de começar a falar. O presidente não está no Brasil, ele sai, se retira, tira a sua responsabilidade e joga um ministro que é seu subalterno direto entre os leões e a gente fica nessa história. Mas isso é culpa do Haddad. Mas que culpa do Haddad? Como é que o Haddad apresenta uma MP? Também é falta de tato do Haddad. Vale a pena dizer aqui, apresentar essa MP do PIS e Covid. Total falta de tato. É possível que não exista autocrítica dentro do ministério. E nem avaliou as consequências. Agora, ele se queimou por causa desse tipo de coisa. Agora, ele é a única voz da sanidade. Uma substituição seria, sabe, ao mesmo tempo você tem substituição do ministro e do Banco Central com seis meses de diferença, é um prato cheio para dar dor. O Haddad é a voz.